Estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Domenical, a segunda aula deste trimestre, estamos aí no segundo trimestre, e nós estamos aí dando sequência a essa escola tão importante que tem alcançado vidas e edificado muitas pessoas. A diretoria da nossa igreja, nós temos nosso pastor-presidente, pastor José Uérico da Costa, nosso pastor setorial, o pastor José Amaro da Silva, que tem nos apoiado muito nesse trabalho, o nosso co-pastor, pastor Joel Moisés, também um grande líder, que está aqui também trabalhando na causa do Senhor, e os superintendentes, nossos superintendentes, aqui estão o pastor Leisson, o pastor Jeremias e o pastor Mauro, que tem feito também um trabalho maravilhoso à frente da Escola Bíblica Domenical. Nesse segundo trimestre do ano de 2021, hoje, 11 de abril, nós temos o comentarista da revista, o pastor Elinaldo Renovato, e o tema geral desse trimestre, né, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nossa lição de hoje tem o tema, o propósito dos dons espirituais. Temos aqui a nossa orientação, sendo a segunda aula do trimestre. Também temos aqui a leitura diária, que deve ser feita, né, constantemente, cada dia, para que, no nosso domingo, possam ter, assim, os assuntos relacionados com maior facilidade no entendimento. Também temos a nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8 a 11, aonde lemos, as línguas, mas um só é o Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esse é o detalhe, né, o Espírito Santo sabe quem ele chama e quem ele capacita para uma finalidade específica em prol do reino de Deus. Na sequência, nós temos ainda 1 Coríntios 13, 1 a 2. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tire. E ainda que ele tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O nosso texto áudio está lá em 1 Coríntios 14, 12. Assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. A verdade aplicada, temos lá, os dons, são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. O ponto central trabalha os dons, sendo eles atuais e bíblicos. Os objetivos desta lição estão aqui caracterizados como conscientizar-se de que os dons espirituais não são para elitizar o crente, compreender que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. Saber que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Nos tópicos da lição, nós temos três tópicos. Um, os dons não são para elitizar o crente. Segundo, edificando a si mesmo e aos outros. No terceiro item, como tópico da lição, edificar todo o corpo de Cristo. Na parte da introdução, nós temos algumas perguntas que são feitas para vocês e que serão respondidas no transcorrer e no final da nossa aula de hoje. Qual é o verdadeiro propósito dos dons divinos? Responda aí, quais, né, essas características, qual o verdadeiro propósito dos dons divinos? Segunda pergunta, Paulo priorizava na igreja o ato de profetizar ou de falar em línguas? Por quê? Por que isso? Terceira pergunta, Quantos capítulos Paulo decidiu, ou melhor, quantos capítulos Paulo dedicou para falar a respeito dos dons? Quais são esses capítulos? Por que essa ênfase de Paulo? E a quarta pergunta, O que é essencial o crente ter para que a igreja seja edificada? O que ele precisa ter para que a igreja continue sendo edificada? E nós seguimos aqui no tópico 1. Os dons não são para elitizar o crente, de maneira alguma. A igreja em Coríntio localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das rotas comerciais mais importantes do Império Romano. Coríntio era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Aqui apresentamos para todos vocês a questão da localização da igreja Coríntia. Se nós observarmos toda essa parte azul que está relacionada ao mar, nós temos ali onde que aparece a igreja de Coríntio, no mapa que você pode acompanhar. Tem ao lado uma outra bolinha, uma marcação vermelha, que é a região da Grécia, onde que nós teríamos ali a Atenas, o berço da filosofia, poderíamos dizer. Do lado direito nós temos a Palestina e a amplitude que acontece a partir dali. Lá embaixo é possível ver uma ramificação e o delta do Nilo, que está bem colado ali com a Palestina, o delta do Nilo. Lá em cima, do lado esquerdo, nós temos Roma. E essa região é uma região que tem muitos textos bíblicos envolvendo, porque foi a região muito trabalhada pelo próprio apóstolo Paulo. Então, está ali a igreja de Coríntio, estrategicamente colocada, tem acesso aos mares aí, e que dão uma estrutura comercial ampla para a época. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo, lá em Coríntio. Paulo tratou, em sua primeira epístola aos Coríntios, sobre a abundância da manifestação dos dons, dons do Espírito, afirmando que nenhum dom lhe faltava. Está lá em 1 Coríntios 1,7, para sua conferência e edificação. Nós temos o tópico 1 ainda, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Olha só que interessante esse tópico. A igreja Coríntia, ela não usava corretamente os dons que receberam do Pai. Tinha em seu meio divisões, invejas, imoralidade sexual, eles tinham discussões, eles tinham brigas, e eles tinham várias situações que deixavam claro que eles não eram espirituais, embora estivessem ali, ou como Paulo coloca, os dons eles tinham todos. Então, fica claro, uma coisa para nós, uma pessoa que tem dons, não quer dizer que essa pessoa seja madura. Uma pessoa que tem dom, não quer dizer que ela seja uma pessoa convertida, a ponto do que nós entendemos como conversão. Isso é possível? É possível. Como também é possível uma pessoa falar em línguas, e não estar cheia do Espírito de Deus. E você pode ter pessoas cheias do Espírito de Deus, cheias do Espírito Santo, e essa pessoa não falar em línguas. dom não é superioridade espiritual e nem mérito. Os irmãos agradecidos e agraciados como dons de Deus, não de forma banal, ou de forma que fosse um mérito, um pagamento, quando Deus o dava esse dom. Pelo contrário, não havia mérito nisso, era uma própria ação da misericórdia e da vontade de Deus. Então, ter um dom não quer dizer que ninguém é superior. Tem alguém lá que tem um dom. Ah, ele é o mais crente, ele é o ícone de referência, de santidade, ou... Não. Essa pessoa é uma pessoa, como outra pessoa, que tem recebido do Senhor dom que deve ser usado, porque também depois será cobrado. Dom não é um sinal de superioridade espiritual, mas uma vez chamamos a atenção. Os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha, então, essa questão aqui também, que os dons não são garantia de espiritualidade. Mais ou menos aquilo que acabamos de falar, entende-se que quem tem dom não quer dizer que é espiritual. Ele pode ter dom e ser carnal. E isso é muito complicado. A síntese desse tópico diz para nós, os dons do Espírito são concedidos pela graça divina, pelo favor de Deus. Deus olha e Ele, através da sua misericórdia, dá dons a nós, como falamos, não para sermos melhores e nem porque temos méritos, mas os dons são dados para que seja trabalhada a edificação da igreja do Senhor. No tópico 2, nós podemos ver edificando a si mesmo e aos outros. Paulo diz que quem fala a língua estranha edifica-se a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular. E essa particularidade com Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito Santo. Paulo, então, está dizendo que há um tipo de língua, que esta língua falada é uma língua em que o crente edifica a si mesmo. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia falar em línguas publicamente. Pessoas poderiam falar publicamente, mas Paulo diz que era importante que os irmãos orassem em línguas e fossem edificados a si mesmo na cerca das línguas. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Ora, a categoria de dons, sem matéria alguma, nenhum tipo de dom, deve ser usado de forma egoísta, de forma que somente aquela pessoa venha a desfrutar. Paulo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo também. Aqui aparece para nós uma Bíblia de aplicação pessoal, muito boa Bíblia de estudo. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Então, Paulo falava que é importante falar em línguas, mas o de profecia era mais relevante no aspecto de ser entendido por todos, se todos pudessem então compreender o que o Senhor falava através do Espírito Santo. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Ficou muito bacana essa expressão aqui para nós entendermos. Por isso, não podemos escandalizar os que não comunicam com a mesma fé que nós. Eu amo um culto espiritual, eu amo um culto onde que os dons são manifestos, que as línguas são manifestas, que há grande alegria. Mas, pensa você, leva uma pessoa não crente que não tem conhecimento com o meio evangelho e a pessoa está lá sentada ao seu lado na igreja e o que está atrás dele começa a falar em línguas, mas num tom alto. O da frente começa a falar, o da esquerda, daquele movimento inicial ali e falando em línguas, essa pessoa não entenderá nada. O item 2 aqui mostra como eles compreenderão a mensagem do evangelho se em reunião não entenderam o que está sendo falado. Então, Paulo fala dessa importância da sabedoria de estarmos sendo edificados e edificar também o não-crente. Isso significa que quando se tem um culto o culto tem que ser o que Paulo fala aos romanos um culto racional um culto de entendimento. Imagina só é maravilhoso principalmente para quem prega ver o povo glorificar ver o povo se alegrar sem dúvida alguma é muito importante mas aí tem o seguinte pensamento será que quem está visitando está entendendo a mensagem é gostoso ter aquele movimento mas a mensagem está sendo entendida está sendo compreendida é um ponto para nós pensarmos a síntese desse tópico diz os dons só tem uma razão de existir na vida do crente edificar a vida do outro e não em Cristo e aí a gente percebe que o evangelho está relacionado a ajudar o outro e ajudar em que medida da mesma medida que nós nos ajudamos por isso vem a proposta amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo aí vem a questão do fator amor no tópico 3 nós falamos sobre edificar todo o corpo de Cristo o apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor todo o corpo de Cristo é edificado se não houver amor certamente não haverá edificação não haverá edificação não haverá edificação as pessoas como poderão entender um Deus de amor se não há um amor vivenciado é o que nós chamamos de teologia prática esta aula é maravilhosa mas ela tem que ser colocada em prática obedecer estar na casa do Senhor aprender é maravilhoso sim mas tem que ser colocado em prática e é quando nós estamos em meio a pessoas a comunidades a parentes que nós temos a oportunidade ali de refletir mais a graça de Deus numa fala com dom com graça do Senhor os sábios arquitetos do corpo de Cristo veja aqui Deus levanta homens para edificarem espiritual moral e doutrinariamente a igreja a igreja é o edifício de Deus a igreja é o corpo de Cristo os ministros são sábios arquitetos que receberam dons para poder atuar na igreja do Senhor ajudando na edificação do corpo de Cristo no crescimento Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje dizendo mas mas veja cada um como edifica sobre ele sobre Cristo porque ninguém pode pôr outro fundamento ele é o fundamento além do que já está posto o próprio Cristo e este fundamento nós estamos edificando sobre ele e aí vem a advertência olha cuidado veja que material você está usando o que você está fazendo porque você está edificando sobre o fundamento e esse fundamento é o justo juiz é a própria justiça de Deus que é Jesus Cristo nosso Senhor o apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus Pedro usou a figura do despenseiro que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do seu patrão o despenseiro adquiria os mantimentos zelava para que não estragassem e distribuía para a alimentação da família conforme a necessidade os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus a igreja do Senhor ou seja nós precisamos entrar na dispensa de Deus buscar conhecimento buscar graça buscar autoridade buscar poder e aí sim nós revestidos desse poder de graça de dons aí nós trabalharmos para a edificação da igreja e a edificação da igreja é a proposta que Deus nos dá quando falamos de dons ministeriais como foi falado na semana passada nós estamos falando de dons que são usados exatamente para colaborar com o crescimento da igreja com a edificação da igreja se os despenseiros da obra do Senhor precisam ter o cuidado no nosso usos no uso dos dons concedidos pelo Senhor para que possa prover a alimentação do corpo de Cristo vejamos o que diz 1 Pedro 4.10 para esclarecer mais essa linha de pensamento nós temos aqui cada um administre aos outros o dom como o recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus se alguém falar fale segundo a palavra de Deus se alguém administrar administre segundo o poder que Deus dá para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo a quem pertence a glória e o poder para todos sempre aleluia glória a Deus e a síntese aqui desse tópico bem quando os dons espirituais são utilizados com amor todo o corpo de Cristo é edificado e vamos para a nossa conclusão e na conclusão nós temos aqui a igreja de Deus a igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir proclamar o evangelho os dons espirituais são um arsenal a disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra o propósito dos dons é edificar toda a igreja nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular que é o primeiro tópico que nós falamos eletizar eletizar os dons né as pessoas parece que se tornam mais importantes porque tem uns dons não de maneira alguma né de todas as formas mesmo aquilo que não estamos listando aquelas ferramentas que são dadas por Deus para nós para o seu povo para o ministério é uma ferramenta que tem um único propósito e qual é esse propósito é o propósito de edificar a igreja de contribuir para que a igreja cresça em conhecimento para que a igreja seja mais espiritual que se há ações carnais mesmo com dons espirituais que haja um amadurecimento pela palavra e um derramamento do espírito sobre a vida para que numa renovação de ânimo e nesta aula de hoje nós chamamos a atenção sua para que você dê uma autoanálise examine-se pois o homem a si mesmo e veja será que Deus não já te deu vários dons e você hoje está um negligente eu conversei com um obreiro e falava com ele acerca dessa questão dos dons e eu conheço ele há muito tempo e ele disse Deus não me usa mais porque eu não dou lugar e aí começamos a conversar eu achei interessante e ele voltou a reafirmar olha Deus não me usa mais porque eu não estou à disposição dele e aí começou em intervalos fazer algumas colocações como se justificando uma ação eu o conheci como uma pessoa com muita graça de Deus e que Deus usava de forma assim maravilhosa e isso foi se passando deu-se uma impressão que aquela aquela questão do dom se esvaiu não o dom está em você peça ao Senhor Deus hoje para que renove as suas forças peça ao Senhor hoje que renove o teu ânimo e você vai conseguir voltar com mais autoridade do Senhor a sua vida não está acabada você não está falido não você tem o Espírito Santo e o Espírito Santo tem dons para lidar como também para usar aqueles que você já recebeu do Senhor e talvez não reconheça não tenha medo tenha ousadia porque Deus quer lhe usar não com imaturidade não com meninice mas com graça com poder e com autoridade pela palavra do Senhor para refletir aquela pergunta inicial qual é o verdadeiro propósito dos dons divinos e temos a resposta o seu propósito é edificar-nos é unir-nos é fortalecendo assim a igreja de Jesus Cristo a outra pergunta inicial Paulo priorizava na igreja o ato de falar ou melhor de profetizar ou em línguas por quê? priorizava o ato de profetizar visto que o dom de línguas edifica a si mesmo enquanto que o ato de profetizar edifica toda a igreja a terceira palavra ou questão quantos capítulos Paulo dedicou para falar a respeito dos dons quais são estes capítulos e nós vemos aí já na leitura inicial Paulo dedicou dois capítulos primeiro aos coríntios capítulo 12 e o capítulo 14 que falam dessa diversidade de dom que a igreja tem nos dias atuais para atuar quarta pergunta que fizemos também o que é essencial o crente ter para que a igreja seja edificada o amor é essencial para com os dons espirituais alcançarem o seu propósito se não houver amor certamente não haverá edificação se não houver amor não há um momento direto da utilidade dos dons se não tiver amor não há compadecimento do outro do próximo e aí então a responsabilidade nossa é muito grande neste momento tão delicado que estamos vivenciando no nosso país no nosso mundo que as situações estão ficando mais complexas e a igreja aonde está aonde estão os dons espirituais será que não estar dentro do templo é cultuando ao senhor nós deixamos de ter os dons os dons só são usados dentro da igreja nos momentos específicos não os dons são usados na igreja do senhor para edificação então meu irmão minha irmã busque a deus ore a deus entregue a sua vida ao senhor tenha mais intimidade com o senhor faça seu devocional porque deus quer através de você usar os dons para edificação da igreja que deus continue abençoando a cada um de nós que essa semana seja uma semana de vitória de bênção para todos nós agradecemos aí a confiança do nosso ministério nossa diretoria que já falamos e que deus continue confirmando a obra das suas mãos na sua vida não esqueça você tem um dom ninguém pode estar sem um dom ou seja se é membro do corpo de cristo você tem um dom deixa deus te usar de forma maravilhosa deus abençoe deus e